Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o pulo do gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer. E no vídeo de hoje do canal Tudo Sobre São Paulo e Cobreçal é hoje a estreia do São Paulo no Morumbis. Então vamos para as últimas aí, provável escalação, análise, opinião e situação onde Carpini balança demais. Então não perder tempo não, vambora para o vídeo. Time que não tem o Rafinha, o Ellington Rato e também o Lucas Moura, todos lesionados, além do Luiz Gustavo, que já se machucou no Campeonato Paulista. Mas que tem novidades, a principal delas, Caleri no ataque recuperado do cisto de Baker. E Rodrigo Nestor, que passou por uma cirurgia no joelho esquerdo em novembro e fica pelo menos no banco de reservas. Ele está bem confiante que poderá ajudar o São Paulo nesta Libertadores. Estou muito ansioso para poder sentir a energia de novo. Demorou um pouco para passar e para chegar esse momento, mas que bom que deu tudo certo, que fizemos tudo certinho. Com orientação do departamento médico, do cirurgião também. E agora é só aproveitar essa quarta-feira aí no Morumbi, de Libertadores, para que a gente possa voltar a ter bons momentos. Um provável São Paulo de Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa, mas não descarte Ferraresi ou Alan Franco na zaga. E o Ellington, Pablo Maia e Alisson. Cinco jogadores brigam por três vagas no meio campo. Rames Rodrigues, Luciano e Ferreirinha. Os prováveis, Galopo e Eric correndo por fora. E no ataque, Caleri. Esse time vai tentar segurar Carpini no cargo e dar um novo alento à torcida do São Paulo dentro da Libertadores. Agora, nesse momento, eu acho que o Carpini nunca esteve tão dependente do Morissi. Se o Carpini não fizer exatamente o que o Morissi pensa, ele está fora. Fora. E a escalação do Rames Rodrigues, acho que mostra um pouco isso. O sistema que o São Paulo vai jogar amanhã, vai mudar, também mostra um pouco isso. Agora, depende do Carpini conseguir, com quem tem ainda de ambiente, fazer o time vencer de novo. E aí, lembra da frase que o Morissi falou pra gente, pra mim, pro tirão aí na entrevista. Muitas vezes você acabou de repetir a frase, pros técnicos. Futebol não é só livro. Futebol é... Qual que é o tipo de elenco que o São Paulo tem? Como os jogadores do São Paulo... Por que os jogadores mais velhos do São Paulo estão estourando? Por que que não sei o que lá? Se o técnico não tiver essa compreensão, ele não vai permanecer. E acho que mesmo se ele não permanecer, o Morissi vai ficar. É a minha impressão. Não tem essa. Ah, fui responsável pela contratação do Carpini e vou junto. Não tem. Não, porque senão caiu presidente também. Até porque como figura no São Paulo, o Morissi é muito maior. Não, eu costumo dizer, o Morissi é o maior São Paulino vivo. É que eu acho que a pergunta do Márcio é se fosse alguma coisa de passar por cima. Ah, o Júlio, eu não queria, ele demitiu, o treinador passou por cima de mim e estou indo embora junto. É nessa linha, né? É nessa linha, mas é... Mas é uma conversa em outro nível, né? Não muito assim, se sentir invadido, desprestigiado, nada disso. Acho que deveria ter, acho que talvez fosse uma conversa em outro nível, né? Falar, eu que trouxe, vamos dar tempo, eu banco, eu seguro. Já está acontecendo. Eu seguro, deixa comigo, né? Não de atrelar especificamente. Olha, o presidente decidiu mandar o Carpini embora, então eu vou junto. Porque essa não é porque é ideia minha, mas não é só ideia. Reparem, o Morissi mudou de postura esse ano. O Morissi mudou de postura depois do título da Copa do Brasil. Ele passou a ser mais atuante. Ele passou a ser mais ouvido. Ele passou a tomar decisões também. Desde a época do Dorival. Então, ele passou a tomar decisões, né? Acompanhou o Dorival lá no Rio, certo? Ele passou a... Ligou para o Dorival. Para trazer o Dorival. Então, ele deixou de ser uma figura da retaguarda, que é da estrutura, que ele se colocou nesse momento, quando não tinha água na piscina, quando São Paulo tinha aquelas, todas aquelas questões de um atraso fenomenal na gestão, e que ele participou diretamente para fazer melhorar, e a impressão que a gente tem é que melhorou. É só uma impressão, porque a gente não conhece e não está lá dentro. E que ele está, ele segurando o Carpini na unha. Por isso a minha pergunta. Falei, pô, se o Júlio Casares decidir, afinal de contas, ele é o presidente. Ó, não dá mais, certo? Não dá mais, vamos demitir o cara. Qual seria a postura do Morissi diante desse fato? O Júlio decidiria isso sem um debate? Então, esse é o ponto. Não. O São Paulo já viveu uma época guardando as proporções. O São Paulo tinha um técnico uruguaio, o Diego Agui. Tinha sido ideia do Lugano. Lugano, Uruguaio, era da direção do São Paulo. O Diego Agui chegou até a liderar o Campeonato Brasileiro e tal. Chegou num jogo com o Corinthians, eu acho que lembra. Empatou um a um. O Lugano estava... Porque o Lugano não era presente como o Morissi. Era embaixador da Comebol, não sei aonde. O Lugano estava viajando. O outro dirigente era o Raí, mais o Alexandre Passa. Demitiram o Aguirre no vestiário da Neoquímica Arena, que nem era Neoquímica Arena, eu acho. Enquanto o Lugano estava viajando. Então, assim... Isso é passar por cima. Isso é passar por cima. Só que o Lugano era, sei lá, o quarto na hierarquia da direção. E o Lugano teve que engolir. O Lugano não foi embora, não. Demitiram o técnico que ele contratou. Ele viajando com o patriota dele. Ele ficou. Então essas coisas de sair, não vai sair. Agora, o Carpini é aquilo. É diferente do Corinthians nesse aspecto. O Antônio Oliveira não depende dessa semana. O Carpini depende dessa semana, ponto. O Carpini foi xingado como o técnico Cruzeiro foi no Mineirão no final de semana. E caiu. A questão agora é o Carpini com o time e com a torcida. Mas o Lugano... De ideia. Tentar jogo a jogo convencer a torcida de que o trabalho pode dar uma reviravolta. Aí os jogadores que estão lesionados voltam. Aquela coisa toda. Baixa poeira. Uma vitória aqui. Dá uma acalmada no ânimo. Então são três frentes hoje que existem no São Paulo. A frente oficial que é, temos um treinador. A frente que é a pressão do Morumbi e que é a corneta que está insustentável. Perdeu, está fora. E a versão da porta do CT para dentro. Que é, vamos trabalhar. Não resta outra coisa. Tem que vencer. É jogo em casa no Morumbi que vai estar lotado. Pressão gigante. Não é um adversário tecnicamente mais fraco que o São Paulo. É um adversário sem tradição nenhuma na Libertadores. É obrigação vencer. Trabalha. Foco. E ontem eu soube que o Carpini chegou no CT às sete da manhã e saiu do CT às nove e meia da noite exausto. Trabalhando muito. Assim, completamente esgotado. Focado naquilo que é a vitória para buscar as alternativas. Conversando com refis, conversando com auxiliares, conversando com os jogadores, puxando de canto, estudando, trabalhando o adversário, o conversal. Internamente existe uma crítica de que o Carpini, por exemplo, ele poderia ter trazido uma comissão técnica mais parruda. Que a comissão técnica dele é muito enxuta. E que numa hora dessa... O Muricy é coordenador do PVC. Sim, mas assim... Comissão técnica de dia a dia ali, né? De trabalho. Mas se você tem o Muricy... Vamos lá. Tem uma história de que quando se foi contratar o Pesolano, que se discutiu muito porque o Pesolano não tem um coordenador. Sim. E o Pesolano traz um coordenador acima dele, que é o cara que faz a relação interpessoal. Tá, ele poderia ter. Por exemplo, o São Paulo... O São Paulo, uma das discussões contra o Pesolano... E o Pesolano tá em quarto lugar no espanhol da segunda divisão. É importante separar isso aqui também. O Valladolid está indo para o playoff. Ele pode subir direto ainda. Sobem os dois primeiros. O que tá em segundo lugar é o espanhol. Ele tá disputando o acesso. Mas ele tá em quarto lugar na segunda divisão. Trazendo o Pesolano, a função do Muricy podia ficar esvaziada. O Carpini vem porque tem uma função pro Muricy. O Muricy é o que dá experiência pra essa comissão técnica. Só que assim, o Muricy tem as limitações físicas dele. Ok, o Muricy não viajou pra Córdoba, por exemplo. Porque o Muricy podia ser esse respaldo. Podia ser a sustentação do Carpini. Agora, o que eu acho que ficou claro ontem, pela declaração do Júlio Casares, que a gente vai ver na sequência, é que o Congressal está para o Carpini, assim como o Porto Cabelo estava para o Rogério Senna. Um ano atrás, um ano atrás, eu publiquei, você pode procurar no meu blog, na época, que o Rogério podia cair mesmo ganhando do Porto Cabelo. É exatamente a situação do Carpini. A diferença é que daquela vez, gente de dentro do São Paulo dizia abertamente isso. Olha, ele pode cair mesmo ganhando do Porto Cabelo. E dessa vez, ninguém no São Paulo tá dizendo isso. Ninguém no São Paulo diz isso. Mas a declaração do Júlio Casares leva a este pensamento. Porque a declaração que a gente vai ver ali é uma perna em cada canoa. São duas canoas e tem uma perna em cada canoa total. Uma perna ele responde pra dentro do clube, outra perna ele responde pra rede social. Que tá doida pra derrubar o Carpini. O presidente só tem que tomar a decisão. Ou uma ou outra. Então ele tem que saber lidar com o que ele tem. Não é o caso do Corinthians, que não tem 11 pra escalar. Ele tem 20. O São Paulo tem sete jogadores machucados. Você vai ver o time que vai jogar amanhã. Se tem jogador, não tem. Você vai ver o banco que vai jogar amanhã. Tem 33 jogadores pra jogar. Até agora, ele não soube aproveitar a chance da vida dele. Muito bem. Não vai cair, é comigo aqui e tal. Ninguém. Ninguém. Aí quando cai, todo mundo desaparece. Aí aparece um novo técnico. Então ele vira um fato novo. E assim, seguimos, né? Eu acho que mais uma demonstração de que toda essa história que o São Paulo, que faz entrevista, processo seletivo, né? Pra escolher. Até conversa fiada, gente. Na prática, tudo igual. Tudo igual. Desde o tempo do Crespo foi assim, né? Conversa com um, conversa com outro, entrevista. Mas na hora que tem que trocar, troca tudo igual. A contratação do próprio Carpini. Não houve convicção alguma nessa contratação. Porque se houvesse, as pessoas saberiam que, tendo um técnico novo, um elenco que, no ano passado... Aí tem outra coisa também que me chama a atenção. A referência fantasiosa com relação a 2023. Como se tivesse sido um trabalho assim, brilhante, do Orival Júnior. E não foi. Longe disso. Só ganhou um jogo, né, mano? Fora de casa. Ganhou a Copa do Brasil. Mas o brasileiro, que é o campeonato que você até consegue ter uma... É uma régua mais precisa do desempenho. Porque são 38 rodadas, em casa e fora, em casa e fora. Todo mundo contra todo mundo. São Paulo foi mal. São Paulo ficou brigando pra fugir de proximidade com o rebaixamento. Não chegou a ficar ali na zona. Mas teve momentos em que havia risco até o final, matemático pelo menos. Chegou a ficar ali perto do Corinthians, perto do Santos, que acabou caindo. E... Não foi bom. E teve derrotas feias. Aquela do Palmeiras, então, de 5 a 0. O Texter que gostou. Até colocou lá na inteligência artificial. Vergonhosa. Quer dizer, não foi bem. Não foi bem. Então, o raciocínio tem sido muito assim. Ah, não. O Carpini chegou. O Dorival saiu. Talvez o Dorival estivesse vivendo a mesma situação do Carpini. Hoje. Se o time não estivesse andando. Tivesse sido eliminado também do Campeonato Paulista. Por um time pequeno, como foi o caso, a eliminação para o novo Horizontino. Como também foi exagerado aquela coisa toda. Como a gente comentou aqui, né? Gente chorando porque ganhou a Supercopa. Supercopa não é um título... Não é Libertadores, um Brasileirão. Não é um título tão relevante para você ter aquelas cenas de emoção e tal. É legal ganhar do rival e tal. Ganhar do Palmeiras, duas torcidas lá em Belo Horizonte. Baneiro. Legal, bacana. Mas, espera aí. Houve um certo exagero também. Super valorizaram. E aí, acho que fica assim. A referência é fantasiosa, sabe? Ah, está muito ruim. Por quê? Antes era bom para casa. Não era bom. Não era bom. Se não ganhamos a Copa do Brasil, se não fosse para a seleção, talvez tivesse... Só rapidinho, Domi. Só rapidinho, Domi. Ontem eu estive lá na festa da Federação Paulista e ontem tinha muito intermediário, muito empresário. E os intermediários e empresários já estão se movimentando. Já há um movimento do mercado para treinadores do São Paulo. O mercado já sabe que já já o São Paulo vai buscar um treinador e já existe esse movimento. Então, assim, já está muito claro. Já está muito exposto e escancarado o mercado. É assim que o mercado funciona. Olha, o Carpini está balançando. Se perder, está fora. Os intermediários já pegam o telefone e já começam a oferecer. Olha, fica esperto. Não, pessoal. É o que eu estava falando alguns vídeos atrás e está claro, né? Dizem, gente é igual em qualquer lugar, né? Porque faz processo seletivo para contratar que é diferente dos demais. Na hora de demitir, tudo igual. Entendeu? E o Casares meio que, para quem pôde ver, é o furo do menino da arquibancada tricolor. E ele meio que jogou o cara na fogueira, entendeu? Não garantiu, não. E agora fica a questão, né? Se o São Paulo empatar ou perder, acho que é fato que o Carpini não fica. Mas, dependendo da forma como for a vitória, eu também tenho minhas dúvidas. É só lembrar aí a questão do Rogério contra o Puerto Cabello, né? Que o São Paulo ganhou. E assim mesmo ele foi demitido, né? Então, eu não consigo ver que o clima está tão ruim. Assim, porque o Rogério tinha problemas também com os jogadores. A gente já estava muito desgastado da relação, mas é... Naquele jogo também o São Paulo ganha na bacia das almas por 2 a 0 gols no finalzinho do jogo. Então, bem... É um exemplo do que pode acontecer. Agora é a questão que o São Paulo iria procurar. Eu acho que o São Paulo também não está parado. Deve estar se mexendo na questão do mercado de técnicos. Só que assim, quem, né? Quem? Fica a questão também, né? A gente tem falado em Figuipão, em Mano Menezes, que são os que estão aí de bobeira, mas... São formas de ver futebol bem diferente do que o São Paulo tem buscado nessa gestão. Então, assim, é... São Paulo já foi dada meio que a prova de escalação pelo Eduardo Afonso. Fica a dúvida ali mais na frente. Especialmente entre o Luciano e o Ferreirinho, né? E... Vamos ver também se que muda de esquema, né? Talvez ele surpreenda. Escute mais o Moreci, joga com 3 zagueiros e tudo mais. Pois bem, é... A expectativa é grande. Já são 45 mil ingressos vendidos pro jogo de hoje. Mas também a expectativa é grande pra ver como é que vai ser o... São Paulo do Carpini. Como... Né? O Romes Rodrigues vai atuar. É... Quais jogadores entrarão nos lugares de Lucas, Wellington, Rato e Rafinha. Rafinha é meio óbvio que é o Igor Vinicius. Até porque o Moreira também está contundido. Talvez o possível retorno do Nestor. Então, assim, tem bastante novidade. Mas tudo sobre o clima de tensão. Vide a situação aí que o Carpini se colocou, né? É isso. Acho que esse vai ser o assunto. Ainda que o São Paulo vença e vença bem. Será o assunto. Porque logo depois tem Fortaleza. E logo depois tem Barcelona e Equador. E o cara não vai ter tempo pra respirar. Ele tem que resolver os pepinos que estão aí, né? Solucionar com vitórias. De preferência com boas vitórias. Agora já não basta simplesmente vencer. Porque a pressão é muito grande. Os apoios que ele tinha, que era da Independente, da diretoria, parecem ter se esvaído. Mas, como é que eu posso dizer? O cara está tentando, né? Aí foi feita a colocação que o Carpini chegou às 7 da manhã, sabe? Às 9 e meia da noite, sabe que é a chance da vida dele no momento. Mas, se ele não mudar esse esquema, se ele não mudar essa forma de ver futebol, eu acho muito difícil. Esse esquema dele é o mesmo esquema do Rogério Cianni, que destruiu, quebrou diversos jogadores e continua quebrando. E, cara, você tem elenco, você tem peças, é só... Faz o beabá, cara. Faz o beabá. Que a coisa pode dar certo, né? Foi o que o Dorival fez na Copa do Brasil. E sim, concordo com o Mauro também. Não foi uma campanha espetacular, mas venceu, né? Venceu. Levantou uma taça. É coisa que o time dele só foi levantar agora aí do Carioca. Então, assim, é bem importante vencer. É bem importante conquistar títulos. É claro que não precisa passar o perrengue que passou no Brasileiro, né? É esse que é a minha questão sempre, né? É você deixar o Brasileiro de lado e você ficar nas últimas rodadas brincando com o rebaixamento. E uma dessas você pode se quebrar, que foi o que aconteceu com o Santos. Então é isso, gente. O São Paulo aí... Sob grande pressão para o jogo de hoje. Vai pegar um adversário que não vence desde dezembro. Então, assim, tem um histórico todo. Em tese favorável ao São Paulo, mas também favorável para dar ruim para o Carpini. Agora, só depende do Carpini e dos 11 que entrarem. A questão é essa, né? Peço encarecidamente, Ramos Rodrigues, um pouco mais de vontade para jogar hoje. Que qualidade você tem. E que a equipe aí possa tirar de vez aí um pouco essa zica. Vencer, porque o São Paulo também não vence a muitos jogos. E aí poder pensar no próximo jogo, um joguinho de cada vez. Mas também é importante fazer um bom jogo. Então é isso, gente. Deixe nos comentários aí. O São Paulo Pitch é... Para o resultado do jogo de hoje. Eu botaria, assim, um 2x1, assim, chorado. Eu que sou sempre otimista, 3x0, 4x0, 5x0. Mas, do jeito que as coisas estão, acho que eu aceitaria um 2x1, chorado. Com uma boa atuação de preferência também, né? Eu não sei aquele jogo horroroso. E vai ficar jovem. Vamos ver aí o que vai ser hoje. São Paulo e Cobrasal. Cobrasal e São Paulo. Moro Beach. No mínimo, 45 mil. Se já tem 45, a gente chega a 50, fácil, fácil. O Cidade do São Paulo vai apoiar no começo ao fim. Cabe os jogadores aí representarem e vestirem a camisa. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube. Não deixe de inscrever no canal. Ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço. Deixa aqui. Likezão, tá ok? Saudações, segadores. Uma ótima quarta-feira a todos. Um ótimo jogo a todos. E valeu! Quer apresentar resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo. Faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato. Que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer.